Nesta série temática que desenvolvi sobre ser mãe, hoje eu fecho esse ciclo que aí chegaram a casa de quatro vídeos, nessa sequência do youtuber, com a seguinte temática Eu esperava mais dos meus filhos Esta frase nasce de uma mãe durante o meu processo de esputa Bem na semana do dia das mães E todo mês de maio tem o dia das mães E sempre a gente volta para essa mesma demanda Até se você for lá no meu site, a Barca Psicólogo Eu coloquei um texto lá, que é em forma de poesia Onde eu intitulo, dia das mães, um dia muito estranho para mim Mas não que eu não cultua também o dia das mães, lógico Mas é necessário nós trazermos aqui alguns elementos para pensarmos o ser mãe Então a este tema do nosso vídeo de hoje Eu esperava mais dos meus filhos Fica aqui uma reflexão muito séria para todas as mães Até porque ser mãe é uma fase de vida Tudo bem, um dia que uma mulher gera um filho Para sempre ela será mãe Porém, na condição de maternidade, de maternagem Ela vai ser exigida por um período da vida Porque mãe tem prazo de validade no sentido de necessidade educacional De missão, de tarefa como mãe Porém, quando eu ouço esta frase de uma mãe já idosa, adulta Que os filhos já são todos adultos Dizendo, eu esperava mais dos meus filhos Aí é um sinal de alerta Por isso que eu trago esse tema aqui, gente Porque ser mãe 24 horas e para a vida toda É uma função que não vai ter retribuição por parte daqueles Da qual a mulher se dedicou a vida toda Que são seus filhos Então essa noção de que eu faço pelo filho Para depois ser retribuído por ele Não é a mesma coisa, por exemplo Do que eu aplicar um dinheiro em alguma aplicação bancária E depois ter o regozijo dos juros Mesmo sendo baixo Ou quando eu compro um objeto E aquele objeto vai me satisfazer Ou quando eu vou ao restaurante Eu compro um prato de comida Que eu tenho vontade de degustar E eu vou ter o prazer O processo educativo No estágio de ser mãe Que tem tempo de validade, sim Principalmente quando os filhos que foram criados Chegam à vida adulta Que aí eles farão o ciclo deles de pai, de mãe Ou de qualquer outra coisa que eles queiram ser Então quando eu tenho esta associação de atividade materna No caso das mães Quando a mãe tem essa visão bancária Ela vai ficar na mão Porque não vai vir lucros Não vai vir retorno conforme ela espera Então nesse sentido eu trago aqui duas cenas Para a gente poder refletir Cenas do cotidiano A cena número um Uma senhora idosa Já acima dos 80 anos Vai ao médico E o médico dá uma prescrição para ela Sair da cozinha Uma das coisas que ela mais gostava de fazer Era cozinhar E com este cozinhar Desta senhora de mais de 80 anos Mãe, avó, bisavó A casa dela ficava cheia Eugênios, nora, filhos, vários filhos E o que aconteceu? Quando ela para de cozinhar Por indicação médica Até por um grave problema na sua coluna Depois que ela parou de cozinhar Daí Algumas semanas A casa dela começou a ficar vazia E qual foi a conclusão que ela teve? A percepção dessa realidade Que as pessoas enchiam a casa dela Não por conta dela Não por causa dela Mas por causa da comida dela As pessoas se encontravam com o que ela oferecia materialmente Porque comida Tudo bem, tem um vínculo afetivo Mas tem muito uma materialidade Que é o comer A comida Quando ela para de fazer a atividade Que todo mundo gostava dela Uma excelente cozinheira Ela se viu solitária Porque ninguém mais continuou a ir para a casa dela E aí então ela caiu numa depressão Ela esperava que todos aqueles que frequentavam a casa dela Ela achava, esperava que era por amor Porque gostavam dela Não, gostavam da comida dela Uma outra cena também, cruel Uma senhora idosa Também Sempre com vários filhos Ela tinha em torno de oito filhos, parece-me As filhas mulheres Eram muito paparicadas por ela E ela dava dinheiro escondido Para as filhas manter a estética A beleza E ela dava muito dinheiro Dinheiro vivo, assim Escondido do marido Porque o marido não gostava desse tipo de prática Tudo que dizia sobre a beleza das filhas delas Que eram mulheres bonitas mesmo Na juventude ela fazia isso Só que ela ficou idosa Inabilitada E ficou fechada no seu apartamento Porque ela não podia sair muito Ela teve problemas também Ósseos Não podia se locomover com facilidade E aí o que aconteceu? As pessoas que ela mais deu dinheiro As filhas que ela deu mais dinheiro Durante a juventude Foram aquelas que desapareceram No momento que ela mais precisava de atenção Que era na vida de idoso Sem poder sair do apartamento Por restrições também físicas Então Ela esperava muito A partir do que ela também oferecia financeiramente Então esses dois casos Essas duas cenas que eu trago Vai fazer com que A mãe Já na vida idosa Que é na vida idosa Já onde a pessoa fica Perde muitas habilidades Principalmente se tem problemas físicos Que ela vai vivenciar Tudo aquilo que ela construiu Para chegar nessa vida de idosa E esse referencial de mãe De dar tudo Esperando alguma coisa em troca Que cai no tema da nossa conversa de hoje Eu esperava mais dos meus filhos Então aqui Eu vou trazer também para vocês As questões que norteiam O pensar sobre esta ideia Para que as mães possam se proteger Um pouco mais Desta fala E não cair nesta armadilha De esperar alguma coisa de filho Bom, mas então O que uma mãe deve esperar de um filho? Aquilo que ele pode oferecer Conforme a idade em que ele se encontra Não dá para esperar De uma criança de 5 anos Que dê um retorno de comportamento Que esteja acima da faixa etária dele De entender este retorno Não dá para esperar de um adolescente Um comportamento super educado Sem rebater ideias Se ele está numa fase de rebater ideias E de mostrar suas garras também Não dá para esperar De uma criança Ou de um adolescente Aquilo que a idade dele Não vai conseguir oferecer Como uma mãe pode esperar Ser amada pelo filho adolescente Se o filho adolescente está em plena fase De ser amado Eu me amo Não posso mais viver sem mim Como uma mãe pode esperar Por exemplo A atenção de um bebê Sendo que o bebê Vive da plena atenção Daqueles que o cerca Principalmente a figura materna Então primeiro Então o primeiro entendimento Para que não caia na armadilha Eu esperava mais dos meus filhos É saber a idade O que para cada idade Se espera de um filho E se esse filho não retribui Dentro do que a faixa etária permite Aí sim fazer uma reflexão Onde se está errando No processo educacional Ah, eu esperava que o meu filho Fosse mais atencioso Mas ele já está na fase De ser mais atencioso Aos colegas Às amigas E assim por diante Ah, eu esperava Que o meu filho estudasse mais Mas ele está na fase De não querer estudar E aí realmente Tem que haver a disciplina Então essas questões Cabe muito para refletir Que a missão de ser mãe É uma missão Que tem prazo sim Eu repito essa demanda Porque tem muitas mães Que sofrem com isso A mulher que dedica Sua vida toda Em função de educar filhos Esperando que sejam bem sucedidos Vai cair neste buraco Porque qual é a certeza Que nós temos do amanhã? Lógico que aquilo que for bem feito Com vontade Com dedicação Amor Pode ter chance De melhores resultados no futuro Mas criar filho Educar filho É para o aqui e o agora O amanhã não existe E o ontem É para refletir passos Que eu posso melhorar Diante de erros Que eu julgo ter feito Eu falo isso Porque eu atendo Muitas mulheres De cada 100 pacientes De cada 100 pacientes na análise Quando esse filho Se torna adulto Aí já é com ele Muitas mães Não rompem com os filhos adultos Na questão da dependência Porque às vezes Entram no sentimento de culpa Daquilo que elas acham Que faltou para o filho Do que ela não deu Então ela faz por compensação Na vida adulta Aí este sujeito Nunca vai se desmamar desta mãe Nunca vai ser autônomo Então vai forçar a barra Para que esta mulher Continue sempre sendo mãe Então gente Fechando esse ciclo Eu sempre falo das mães Num ponto crítico E de alerta Porque a sociedade Cria essa condição materna Para escravizar mulheres E nós estamos em tempo De liberdade Onde as mulheres Possam construir referenciais A partir delas E não a partir Simplesmente Do que a sociedade As religiões E as pessoas Dizem que ela tem que ser Tanto é verdade Que tem mulheres Que dizem Eu não quero ser mãe E ainda causa Um horror Em muitas pessoas Em muitas famílias Nossa Você casou E não vai ser mãe Como se não fosse direito Da pessoa também Escolher e não ser mãe Mas desde que escolheu Ser mãe Saiba Que não é A única missão De uma mulher E que se for Ela vai cair Nessa armadilha De que Eu não esperava Mas Eu esperava muito mais Dos meus filhos Isto é Tá bom gente? Fecha esse ciclo Espero que nessas temáticas Se você não assistiu Os outros vídeos Sobre a função materna Sobre essa coisa Do ser mãe Que você vá lá E acompanhe Essa reflexão E qualquer coisa Estarei à sua disposição Para tirarmos alguma dúvida Ok? E aí E aí E aí E aí